Achou o seu computador, achou o preço baixo, achou a garantia e quantas vezes sem juros você vai fazer essa semana? 4 vezes sem juros essa semana, hein? Achou o seu computador, aliás tem várias configurações, né? Isso, vamos começar com K62550, 32 MB de memória, HD de 10.2, monitor de 14 polegadas, um aviãozinho de micro, 1.269 reais. Pode fazer em 4 vezes sem juros? 4 vezes sem juros ou em até 19 vezes. O financiamento para você pagar pouquinho por mês. Vamos falar da linha Pentium. Pentium 3700, 128 MB de memória, HD de 13 GB, monitor de 15 polegadas. Boa, Marcelo, preço à vista? 2.049 reais. Financinha em até? Em até 19 ou 4 vezes sem juros. Esse é um presente para você dar para o seu pai em 4 vezes sem juros. Você compra tranquilamente no seu computador, achou. Tem a pronta entrega, são vários endereços em São Paulo e leva até a sua casa, não é isso? Isso, entregamos no seu domicílio. E para você com toda a comodidade, você vai ligar durante a semana de segunda a sábado até as 19 horas, né? Isso, das 9h às 19h. Ó, vamos lá. Tem na Rua Augusta para atender os jardins lá, é 2341. Telefone da loja? 386-2244. Tem no Tato a Pé para a Zona Leste, na Rua Tuiuti, 2753. É essa loja aqui. Telefone? 6191-2298. E tem também na Avenida Kennedy, 354. Lá na Avenida Kennedy, você sabe o telefone? 4330-0671. Boa memória. Pessoal, essa semana eu vou dar 4% de desconto à vista. Achou o seu computador? Vem.